MÚSICA 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 É melhor você falar E o que é ser feliz É você o meu lugar Eu não tenho outro que repito É melhor você falar E o que é ser feliz É você o meu lugar Olha mesmo, tá? Um, dois, três e Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Chora, miséria Divas, pregui Oh, 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 oh Aquei saudade do amor, do cheiro da terra a flor Onde ela foi parar Só de lugar tá calor, o barco tá aquela dor Meu dia não fez chorar Quando me derrubo o nosso amor Aquei vontade de dar Mas eu trouxe um beijavô Pra sua boca beijar Deixa comigo, pai! Mas se eu pudesse te ver, roubaria pra você Não deixaria escapar Mas se eu pudesse ter outra chance com você Não deixaria escapar Quando me lembro do nosso amor Ai, que vontade de me dar Mas se eu fosse um beijavô Pra sua boca beijar Mas se eu pudesse te ver, roubaria pra você Per quantity, ou o o ou Oh, oh, oh